Jesus Quem tá vendo isso no futuro tá muito bugado Mas galera, hoje já saiu um vídeo Eu fiz um vídeo de React de Covers Quem não viu, vai lá e vê Vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? Clica lá no link e assistam Por favor, tá muito legal o vídeo de Covers, hein? React é Covers do K-Pop Vamos lá então, Blackpink do... do... Blackpink do... do... Dudu, play Meu Deus do céu, coisa linda Lindo, eu me vi lindo, olha isso Olha as maravilhosas ali, deusas coreanas Que é uma deusa tailandesa Meu Deus, que coisa linda Disso do céu Olha a Rose Olha a Rose, tá muito ruiva Jenny Rainha Olha o cachorro dela Parece um ratão Meu Deus, tô amando Eu tô amando muito Tô amando muito esse conceito Meu Deus do céu Pega essa espada, Lisa Me corta ao meio Olha essa rapper, cara Ultimate das Ultimates Olha isso, meu Deus Que mulher linda Visual da nação Morte o couro Eu literalmente mordi meu pulho Blackpink Blackpink Bad girl Ops Disso foi ao chão Cara, olha a Rose, velho Olha isso, cara Olha essa voz Olha a parte dela na música Que comeback de respeito, gente Que comeback de respeito Já tá com 19 milhões de views Não, não, meu Deus do céu Não aguento mais Coloca mais Cabe mais aí, The Rose Olha essas quatro deusas Vindo na sua direção, cara Se eu fosse o câmera ali Eu ia morrer Não ia ter MV Porque eu ia morrer Muito poder, cara Tô segurando meu coração Porque ele não tinha bala quieta Mano, que mulher linda Mano, que mulher linda Lembrou bastante 21 21 Lembrou bastante Rainhas, cara Puta, que me pariu de lado Que comeback foi esse, cara Nem sei o que falar aqui Eu tô muito entusiasmado A Rose tá maravilhosa Todas estão, né Galera, esse foi o comeback De Blackpink Dudu, Dudu Eu acho que é assim que fala, né Dudu e Edu Lembra o desenho? Maravilhoso, gente Que comeback foi esse Que conceito foda Foda Girl power da porra Lembrou muito 21, gente É da mesma empresa, né Por isso que lembra bastante As meninas estavam lindas, cara O figurino As vozes A distribuição Tudo Meu Deus A Lisa Que rapper foda A Rose maravilhosa Diz o linda Jane Incrível Eu sei Amar essas meninas, cara Elas são incríveis Eu tava com muita saudade delas Eu tenho que ver as outras músicas Do álbum também Se vocês quiserem Eu reajo, tá? Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Deixem suas sugestões de vídeos Deixem seus reacts Que é muito importante Peçam o que vocês quiserem, tá? Porque vocês te mandam no canal Eu tava com saudade de vocês Então hoje vai ter dois vídeos mesmo, cara Dois vídeos hoje Então é isso, galera Até o próximo vídeo